Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br. E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de acesso antecipado. Temos em mãos aqui já uma única unidade da Booster Box de evoluções em Paldeia. Vou mostrar para vocês igual o meu irmão me mostrou. Eu estava viajando para o Regional do Chile e meu irmão falou assim, chegou aqui a sua bote de acesso antecipado da Copag. Ele mandou essa foto assim, e eu falei assim, mas é um engraçadinho esse editor aqui do canal. Não dá para ver nada, não tem informação nenhuma nessa tela aqui, mas sim. Não é fake não, é evoluções em Paldeia mesmo. Agora sim a gente consegue ver outras informações. Lidere uma performance extraordinária. Lembrando que Evoluções em Paldeia, a Paldeia Evolved lança agora, dia 9, no mundo todo. É um lançamento mundial, então provavelmente a gente já vai ter essas cartas no Pokémon TCG Live nessa data. Mas os produtos em português devem chegar para as lojas próximo do dia 23, que é a data oficial de lançamento aqui no Brasil. Eu tenho esse produto em mãos apenas porque eu estou nesse programa de marketing aí da TPCI, da Pokémon Company, que eles mandam esse pedido para a Copag, e a Copag faz essa ponte para me mandar esse produto em português aqui para o canal. Beleza? Já tem várias lojas vendendo isso daí. Você pode dar um salve ali para a Playground, por exemplo, que patrocina o nosso canal. Já está tudo lá funcionando. Pode usar o nosso cupom TS182 para garantir antes ali da data de lançamento e pagar mais barato. Esse cupom só dá esse desconto na pré-venda, está antes do lançamento. Então aproveitem. E no mais, vamos conhecer. Conhecer as traduções. Conhecer o tal do Rachel, né? Ver como é que está a proporção de ultra raras aqui. Eu imagino que essa coleção deve estar muito, muito próxima do que a gente já está acostumado. Eu acho que para a gente ter uma mudança deve ser lá para a coleção 4, em questão de Rachel, ou até mesmo de mecânicas novas. Mas vamos que vamos. Vamos para esse review nosso, para esse unboxing, conhecendo aqui essas cartitas novas. Queria agradecer aí mais uma vez então Pokémon Company por mandar aqui para nós em antecipado. Eu vou até abrir aqui a nossa box de um jeito para tirar aquela foto, para fazer a foto da Thumb, né? Vamos lá, vamos fazer a nossa fotinha aqui da Thumb, que basicamente eu tenho que rasgar a caixinha assim. Vamos preparar aqui. Como chega só uma, né? A gente gasta toda aquela energia para fazer ela ficar o mais bonita possível. Aqui, ó. Evoluções em pau-deia. Em mãos. Forte demais. Bora para o nosso acesso antecipado e abrir os primeiros boosters aqui possíveis, né? Dessa coleção. Já estou vendo que está dando um reflexo aqui. Eu vou tomar um pouco de conta disso. Galera, mais uma vez, obrigado quem está acompanhando aqui em live. Venham para as lives também, twitch.tv. E mais uma vez, agradecer aí para a galera da Copag, que ajuda nesse rolê, para a galera da Pokémon Company, que manda para a gente em antecipado. Lembrando que eu recebi isso já tem um tempo, mas como eu estava viajando para o Chile, não deu para gravar esse vídeo antes. Então, estou gravando agora e vamos que vamos. Vou dar aquele zoom que eu sei que vocês gostam, né? Não vou nem perguntar, porque o time da live é o time do zoom. E eu vou abrir essa box com um pouco mais de calma, porque eu sei que tem uma galera também da planilha do Excel, nível altíssimo de superdição. Então, vocês viram aí, eu não troquei nenhum booster de posição, tá? Eu vou começar aqui abrindo do lado direito e abrindo os boosters em ordem, para vocês fazerem as análises malucas que vocês quiserem à vontade aí. Então, vamos lá, meu primeiro booster de evoluções em pau-deia, vamos que vamos, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e dá-lhe. Qual é o sorteio desse mês? Esse mês ainda estamos no sorteio da Ultra Premium Collection do Charizard, em português, aquela que a gente abriu no canal mesmo, no vídeo nosso de YouTube. Tá aqui o Sneasel, temos esse Slowpoke com essa arte lindíssima, Mismajos com a pitada mágica, temos esse Love Disc como carta reverse, parece que temos uma rara holográfica atrás, que é o Orph Worm com seu ferro nutritivo. Essa carta tende a ser um Rogue legal, tá? Um Rogue bem divertido aí dentro dos rolês. E atrás nós temos apenas uma energia básica, que vem com a SVE-PT, né? Escarlate Violeta-PT, é isso. Aqui não vem muita coisa sobre a coleção em si, mas é isso, ó, sobre os Centurings do que a gente estava acompanhando, né? A primeira rara holográfica parece que veio com um Centuring bem bacana aqui. Vamos para o segundo booster e vamos que vamos. Essa carta tá no meu top cartas mais feias. Ah, rapaz, que absurdo. Tinka Tink, pink urchin aí da Yukamori, forte também para quem coleciona Yukamori, Makuhita. Temos um Prime Ape, que inclusive foi uma das artes mais legais dessa coleção, eleitas pelo Vitor Cave, depois assiste lá no nosso canal Top 10 Artes Mais Bonitas. Ó, temos o Gruxa, que ficou com o nome de Gruxa, hein? Gruxa virou gruxa, tá? Aqui no nosso vídeo, no nosso rolê. Olha aí, a galera da Tuzi mandou cinco gifts aí de sub para a galera da live. Muitíssimo obrigado, galera da Tuzi. Valeu aí, novos subs aí. Gordzeira, Stars, Stars X 960, Elementoso, Tá Furtado e Thiago Doss. Valeu, tamo junto. Ó, o Gruxa ficou como gruxa. E temos aqui a Gotitelli, com a leitura das estrelas. Essa carta também tem um leve potencial aí de Rogue, tá? De Rogue, aqueles decks mais ou menos, deck barato, né? Sem muita coisa também, sem inventar muita moda. Temos aqui a Grande Bola. Temos o Relor. Esse Pokémon existe, Tilsa? Existe, tá aqui a carta. Não, não atrapalha o vídeo não, galera da Tuzi, tá suave. Fosfolita, valeu demais, quero muito tirar a arte alternada. Inclusive, tá valendo o rolê aí do sorteio. Quem quiser participar do Live Peaks, né? A cada um real é um nome no Live Peaks para participar da box do Ultra Premium Collection do Charizard. Dá nada. Fique à vontade, galera. Pô, o que nós queremos ver o unboxing, mas é isso. Hermo Calamitoso, mais um treinador aqui que a gente vê a tradução, né? De uma forma anteespada aí. Então tá aí esse estádio Zera. E mais um Gruxa. Tá aí, Gruxa treinador dessa vez como Reverse Olo. Vamos que vamos. Saudades dos decks assim. Decks assim o quê? Da Gottele? Da época da Black & White? Aí é muita coisa, hein? Dead Boob. Temos aqui a Girafariga com essa arte lindíssima também. Uma das melhores artes dessa coleção. E ó, galera, carta comum, sabe? Conta toda uma história, né? Floresta tipo aldeia, vai envolver o Grafaiai, o lançamento antecipado do jogo, um dos trailers que tivemos antes. Girafariga, esse Pokémon clássico. E a arte impecável, né? Belíssima, belíssima arte dessa carta comunzinha. Gotorita. Temos aqui o Crocalor correndo atrás dessa Oranberry, se não me engano. E temos a nossa primeira ultra rara, que é um Noivern X. Full Art, com o seu voo discreto e o seu eco dominante. Eu não acredito nessa carta competitivamente falando, mas é uma carta que tá ali no seu intermediário. Também não é aquelas ultra raras que você vai abrir e vai se decepcionar. Aqui a gente acabou chegando, né? Abrindo uma Full Art. Sempre bonitas, né? Sempre bonitas aí. Essa coloração do Noivern, ele é do tipo dragão, mas ele ganhou essa coloração... A minha webcam morreu, né? O zoom da câmera ficou maluco aqui com o Noivern. Ele não sabe o que fazer com essa carta. Deixa eu já pegar aqui o meu sleevezinho. Vamos proteger aqui as nossas ultra raras. A pontinha dele tá aí pra cá. Pronto, protegido está o nosso Noivern, que a câmera aqui, o autofoco da Sony, não gostou muito não. Vamos lá. Booster agora do Quacaval. Lembrando que essa é a coleção que vem com os iniciais de Paldeia na sua forma ultra rara, né? Então, todos eles aqui têm uma versão X. E essa coleção tem quase o dobro de raras, de ilustrações raras, né? Comparados com o Scarlat Violeta. Tá aqui o Palmo. E temos um Magnamite como Reverse Olo. As energias são idênticas de Scarlat Violeta 1, sim, Marcelo Cato. Idênticas, idênticas, tá? Tanto é que não tá nem escrito... Não tá nem escrito que elas são de outra coleção, sabe? Tá escrito que elas são do bloco. Do bloco, Scarlat Violeta. Tinha tanto. Temos aqui um Fridgebacks. Atrás temos o Espiritomb, carta forte, tá? Unidos por azar, né? Pokémons básicos vêm em jogo. Essa daqui é aquela carta que é amiga do mil e inimiga do mil, ao mesmo tempo. Já garanti meu pré-release de evoluções. Que deck você acha que eu posso investir pra iniciar no competitivo de pokémon? Pô, dependendo do que você abrir, eu gosto muito do deck do... Ó, que é a energia básica pra quem tá perguntando. São as mesmas informações, tá vendo? SVE, Scarlat Violeta, PT, português, 002, que é o número da energia de fogo. Cada um, cada um, entendeu? Onde eu consigo achar a caixa dessa coleção nova? Exclamação loja. Se você quiser abrir aqui em live, exclamação loja. Se você quiser abrir na Playground, exclamação Playground. Se você quiser pesquisar por várias lojas, tem a liga pokémon. Abremos uma dourada, Brasil! Ó, louco! Qual dourada que vocês querem? Já vi a bordinha aqui dourada. São nove cartas douradas que tem nessa coleção. Tem as duas energias, tem quatro pokémon, ou cinco, não lembro agora. Tem três treinadores. É isso, vamos que vamos. Bramblin, Q-Fan, Flora Gato, com essa arte linda. De estirantar, monstro, tá? Monstro, tá? Ah, a carta que eu mais quero, acho que seria Ocean Pau, dourado. E, apesar das cartas de treinador não estarem com o valor financeiro, né? Valor, assim, né? No mercado muito alto, eu acho todas elas muito fortes. Super Rod, Eners Retrieval e a outra Superior, né? Eners Retrieval, o outro eu não lembro. Vamos lá, vamos lá. Atrás, temos quem? É Pokémon? Treinador. Então, só pode ser Super Rod, Superior Eners Retrieval e o terceiro que eu já esqueci. Quem é que vem? Quem é que sobe? Ah, pô, gigante o nome. Deve ser o Eners Retrieval, né? Superior Eners Retrieval. Recuperação de energia superior. Douradona. Dá-lhe, vamos que vamos. Essa daqui vai jogar muito no deck do Xampal, né? Já chega jogando que sabe, né? Essa energia, olha lá. Pô, fortíssima aí, né? O acabamento das cartas douradas. Como são lindas, né? Como são lindas. Muito lindo mesmo, tá? Proteger, né, galera? Como sempre, aqui, direto pro Sleeve. Recuperação de energia superior, então. Uai, Tio Sam, essa carta não é nova, não, né? Dessa coleção, não. Ela é um reprint. Ela é um reprint, sim. Lá de... Agora eu esqueci o nome da coleção do Keldel X, mas é... Esqueci, esqueci o nome da coleção. Fronteiras, cruzadas, né? Eu não lembro agora, mas... É isso daí. Vamos que vamos. Dá-lhe que dá-lhe. Ó. Recuperação de energia superior, douradinha. Coloca até quatro cartas de energia básica. E isso daqui vai ser muito, muito forte. É Fronteiras Cruzadas? Qual que é o nome, Eder? Eu esqueci o nome da coleção. Ela tem um nome estranho. É uma palavra em inglês não muito usual, que não tá muito fácil no meu vocabulário. Slakoff. Temos Watreol. Temos Fuecoco. Temos Weilos. Temos esse Pairor lindíssimo. Boundaris Crossed. Isso, essa palavra Boundaris aí é muito maluco. Ó o Faulkner aqui, que não pode ser chamado de ornitólogo, né? Até porque o nome dele é Faulkner. E a Fuarte dele é muito legal também. Mas pra quem curte ornitólogos aí, ó, tá aí, ó. Essa foto aqui, o Faulkner tirou lá no Chile, tá? Falo com propriedade. Peguei dois boosters aqui. Calma aí, deixa eu devolver um. Até agora nada dos lendários, né, que vieram. Ó, abrimos mais um ultra rarinho aqui. Vamos lá. Rokidi. Esse Pikachu lindíssimo andando aqui pela cidade. Rosnadura, o ataque do Pikachu. E o Relâmpago Chu. Tá certo o nome desse ataque? Parece que tá, né? Temos aqui o Spied Ops. Dessa vez, sem ser ultra raro, maluco. Tink-a-tink. E temos como ultra raro um DDNX Terastal. Da outra vez, no nosso acesso antecipado, nós não abrimos nenhuma carta Terastal. E aqui a gente abriu. Sinceramente falando, eu acho todos meio me. Só o Forreteres, que eu acho que tem um certo poder competitivo. Mas as cartas são bonitas, né? Mecânica nova, DDN. Vai ter o Slowking também, Terastal. E o Forreteres vai ser a melhor de todas elas, tá? Então tá aí o DDNinho. E vamos que vamos. Joga muito na pasta esse daí. As foias de Pokémon, elas envergam com o tempo, igual as de Magic? Sim. Opa, Paulo. Se você deixar na mesa, sem proteção, sem sleeve e assim, no ambiente, pega. Se você deixar no fichário, não. Se você deixar dentro de uma caixa com mais cartas, não. É só se você deixar assim, ó. Igual eu tô deixando aqui na mesa. Aí elas envergam, tá? Se não for uma grande quantidade de cartas pesando, elas vão envergar. Se você deixar uma só, então, em cima da mesa, aí é coisa de um dia pro outro. Se você sair no final de semana e voltar, quando você voltar, domingão, segunda-feira, ela tá envergada já. Ela já deu uma dobrada. Normal. Meryl aí, que a gente tava naquela discussão, né, se é Pica-Clone ou não é. Vou deixar vocês aí degladiarem nos comentários. Muita gente concordou comigo no último vídeo que o Meryl é sim um Pica-Clone. Tem gente falando que não, o Pica-Clone é só do tipo elétrico, com exceção do Mimikyu. Mas, pô, o Pica-Clone não é aquele Pokémon fofinho da geração que tá ali pra tentar tomar o lugar do Pikachu em produtos, etc. Então, é isso aí. Olha lá, galera, já. Pica-Clone, tá maluco? Eu não vou discutir isso daí com vocês, não. Saguaro! Tá aí o cara que, normalmente, lá no Japão deu briga, né? Porque ele sai no mesmo booster. E, basicamente, ou você abriu o Saguaro, ou você abriu a Iono. E aí, quem abriu o Saguaro se frustrava muito, porque acabou abrindo... Essa daqui é a evolução do Girafarig, tá? Pra quem tá conhecendo pela primeira vez aí, acompanha só pelas cartas. Na próxima coleção, nós já vamos conhecer todos os Pokémons de Paldeia, tá? Todos eles já saem nas três primeiras coleções do TCG. Tá aí o Farigiraffe. Temos aqui um Noibet Reverse Olo. Ó, na primeira metade da Booster Box, até agora, a gente já abriu três ultra-raras, tá? Tô achando que é muita coisa. Olha lá, o Vitor Caffichão. Mari chamava Pica-Blue antes de ter o nome em inglês. Tá aí? Tá vendo? Tandemouse. Tandemouse. Esprigatito, que a gente não pode falar o nome real desse Pokémon aqui. Magnemite. Mabostif. Temos o Quaxuel. Olha o Anel Maxwell. Valência no Anel Fenil. E um Tandemouse. Ansioso pra comprar os produtos de SV2. Mete bronca aí, Miguel. Vamos que vamos. Se quiser, já tá em pré-venda lá em várias lojinhas aí pelo Brasil. Glimmet. Booster Box pesada antes de enviar? Ah, não dá pra saber, né, cara? Leite da Luta. Essa carta, ela é muito estranha, tá? Ela realmente, assim, ela tem muitos problemas. Eu não entendo essa carta, eu não entendo esse item, eu não conheço esse item. Eu não entendo também muito o efeito dela, assim, o quanto ela pode ser, assim, útil, né? Mas é um Yakult, né? Todo mundo tá de acordo com isso. Então, vida que segue. Pupitar. Ainda, nenhuma, mais um palmote como rara holográfica. Com seu raio supersônico. Palmote que saiu na primeira coleção. Saiu na segunda coleção. A gente tá vendo que a Creatures tem os seus favoritos, né? Com certeza. Vamos lá. Wooper de Paldeia. Ainda tô esperando a primeira rara de ilustração aqui, né? Ilustração rara ou ilustração rara especial. O Eskill, eu acho que essa é a carta mais bonita do Eskill. Eu tô numa vibe de querer formar uma Pokédex depois, agora que já saíram muitas coleções, né? Pokémon tá há quase três décadas, né? No mercado. Eu quero fazer uma Pokédex com as artes mais bonitas de cada Pokémon. Alguém já comprou o pack de evoluções em Paldeia? Uai, ó, Pejão Vitor. Tá aqui, né? Chama o VAR, Lucas Nobre. Olha, Energia Jato. Jet Energy. Traduziram aí pra Energia Jato. Correta a tradução. Valeu aí, galera. Rafael, Lucas, galera da tradução aí da Pokémon Comp. Esse Euricore, jogo que sabe, tá? Muito forte isso daqui. Pra esses decks mais defensivos, né? Que vão... Pô, curar 20. É muito da hora isso daqui. Eu já fiz a Pokédex, mas antes eu tava fazendo numa pegada. Eu parei de fazer ela em XY, né? Então eu só tenho cartas até XY. Mas agora eu penso em renovar. Até porque umas cartas valorizaram muito da época. Que será? Nem Enigma. Nem Yono. Que será? Essa carta que vai ser bem forte aí no nosso competitivo. Ganha o poderosíssimo nome de Kisera, então. A carta mais cara da coleção. Chama-se Kisera. Abriu uma Kisera. É isso. Carta aí que vai ser absurdamente forte, tá? No competitivo. Tá aí esse nome. Não é muito... Não é muito cômodo, né? Yono, assim. Eu confesso que Yono era um pouco mais fácil. Mas aí... Mandaram Kisera. Cada jogador embaralha a própria mão. E coloca como as cartas do fundo do próprio baralho. Ou seja, é o pedaço materno, né? É o pedaço que veio da Marine. Se qualquer um dos jogadores tiver colocado qualquer carta com uma carta debaixo do próprio baralho dessa forma, cada jogador comprará uma carta pra cada uma das suas próprias cartas de prêmio restante. Essa é a parte paterna, né? É a parte que veio do N. Então é a metade, metade Marine, metade... A galera já meteu um Kéfer aí, né? Pô, se a Pokémon Component tivesse feito essa daí, tava aí também, né? Faz sentido a tradução? Ô, Celebi, viajante do tempo, já que você tem esse poder de viajar no tempo, conta pra nós um pouco do que faz sentido essa tradução. Eu confesso que eu não entendi nada. De Iono, em espanhol ficou Enigma, e agora pra nós veio Kisera. Eu não entendo, mas manda aí pra gente qual que é a sua colinha que você tem, que faz sentido essa tradução aí. Voltorb, temos o Clevel, que ficou Clevel. Corv Squire. Temos o Paencoe. E um Wigglytuff. Terapia de Balão. Forte, tá? E energia basicazinha. Eu faço uma Pokédex, Jussan. Faltam apenas 106 cartas. É muito da hora colecionar Pokédex. E se você pôr só arte bonita de Pokémon, quem for conhecer os Pokémon no geral, né? Pelo seu fichário aí, conhecer vários Pokémon pela primeira vez, já vai ver eles numa foto mais da hora. Nem sempre o Ken Sugimori, na minha opinião, é a melhor forma de você apresentar um novo Pokémon pras pessoas. As cartas eu acho bem mais legal. Tiranitar aqui, Reverse. E temos um Hydreigon como rara holográfica. Aqui pode ser até um combinho também, né? No pré-release é quase impossível abrir essas cartas aqui, mas... É isso, ainda estamos na primeira metade, tá? Enamorando as artes aqui, as cartinhas aos poucos. Tem um aqui, Delibird, com compra dupla, máquina do pré-release, tá? Esse daqui. Supervara. A Supervara já chamava a Supervara antes? Ou é a primeira vez que ela ganha essa tradução de Supervara? Enigma. O que será? O que será? Som parecido. Pô, Celebi, viajante do tempo, aí eu achei que tu foi além, hein? Não era, era Supervara, né? Então agora virou Supervara. Temos um novo nome. Que nomes são esses? Arceus nos abandonou. Será? Pô, acho que não. Pois é, Superbastão, né? Agora virou Supervara. Beleza. Mas assim, Supervara, pior de tudo, que me parece uma correção adequada, porque a Supervara me parece ser uma tradução melhor do que Superbastão. A 5ª série vem muito forte com a Supervara. Olha aí o Victor Cabo. Mas dá pra usar a Superbastão, né? Dá? Dá sim, dá sim. Mas vale usar as antigas? Vale? Vale sim. Até aqui não tinha esse efeito, né? Eu acho que teve uma época que ela tinha outro efeito. Monkey. Temos aqui o Tailon Flame com a Suárez Tizinha. Heracross e a Dendra. Dendra, então, ficou com o nome de Dendra. Pô, eles resolveram traduzir apenas a carta que a gente ia ter. A mais usada, né? A mais usada, que estaria mais nos meios aí de competitivo. O resto, tudo, vamos manter o nome original. Mas essa aí que vai ter todos os decks, mete um Kisera, com K e com dois S. Ó, estamos indo pra metade da esquerda da box, tá? A Booster Box vem com o valor mínimo de Ultra Raras Garantidas? Castrão, não. Mas ela vem com uma boa média, entendeu? É muito difícil ela sair dessa média, tá? É como essa daqui, a primeira Booster Box que a gente tá abrindo dessa coleção, ainda tá muito cedo, tá bom? Ó, vamos lá. Temos aqui o Giacomo, que também manteve Giacomo. Em italiano é Kisara, tio. Olha aí, Kisara, então, em italiano. Pra nós, Kisera. Em espanhol, Enigma. Em japonês, não sei qual que é o nome dela em japonês. Mas em inglês é Yono. Em japonês é Yono também? Acho que não, né? Em japonês deve ser outro nome. A Bom Asno, e temos aqui Energia Elétrica. Nanjamo. Beite demais, esse é a Bom Asno. Esse é a Bom Asno aí. É o primeiro, tá? Na chamada da escola, pra pegar a fila do lanche. A, B. Tá rolando algum sorteio? Tá sim, tá rolando o sorteio da Ultra Premium Collection do Charizard, em português. A mesma que a gente abriu no vídeo. Cada um real você participa do sorteio. Um nome seu vai pro sorteio. Esse Luxury A, gosto de duas, tá? Duasinhas aí para o competitivo. Acho ela interessante. Esse Luxury A é bom. Realmente, igual a galera tá falando no chat. O que que será, que será, que ando suspirando pelas alcovas? Olha aí, forte, tá? Forte, tá? Já dá pra construir frase aí. Essa arte do Shark Ad é uma das artes que eu menos gostei dessa coleção. Achei muito estranha. Croagang parece muito uma arte da época de HeartGold Soul Silver. A época do Kawaiô lá de HeartGold Soul Silver. Não sei porquê, mas é uma pegada pra mim parecida com essa época. Esse Hayushu muito lindo, né? Do Tziru. Mais uma Gotitelli. Pô, ela é uma rara não holográfica. Ela nem é rara, é incomum. Caramba. Cetoro. Como o Reverse aí, segurando o floquinho de neve. Você quer brincar na neve. Isso é Saiyatsuruta? É Saiyatsuruta. Alô, galera da Saiyatsuruta. Cadê a Pokébola? Eu já achei. Toda a arte da Saiyatsuruta tem uma Pokébola na arte. Tem amigos meus, influenciadores, que se fizerem esse vídeo antes de mim, vai ter briga. Sim, pesada, tá ligado? Aquele cinco minutos sem perder a amizade. Mas todas as artes da Saiyatsuruta tem uma Pokébola. E isso dá pra ser até um minigame em família. Eu vou fazer isso depois pra vocês nos vídeos. Já acharam, né? Forte, né, galera? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Temos aqui o Sandy Guest. Temos a Tarântula. Temos a Dendro. Como faço pra participar do sorteio? É só digitar aí no chat, exclamação LivePix. Entrar no chat, colocar o valor que você quer, a mensagem, pagar esse Pix e pronto. A cada um real que você tiver mandado no Pix, você já está participando do sorteio. Galera da Pokémon, muitíssimo obrigado por ter me enviado essa Booster Box em acesso antecipado, hein? Valeu demais aí, Pokémon e Copagi que fazem essa ponte pra gente receber isso. Temos aqui esse Gairos holográfico bonitaço e esse Sudoudo de rara, de ilustração rara, hein? A nossa primeira. Ó. Pô, muito louco, hein? Essas aqui são o meu... a minha paixão do Bloco Escarlate Violeta. Tem sido essas artes aqui, tá? E isso daqui eu acho muito lindo. Todas as artes de rara ilustração. É muito louco. Todas, galera, tá ligado? Todas, todas, todas. Bate e esconde. Ele tá aqui, né, tentando se camuflar nas plantinhas na frente das casas. E é isso. Que bonita essa salsicha com braço. É uma salsicha com maçã verde na mão, na verdade. Teve até esse quiz aí no... Na última professor, no último seminário de professores. E foi definido que ele é uma salsicha com maçã verde na mão. Quem viu uma vez não desvê mais, tá? Só queria avisar. Que Sudoudo, isso é uma árvore. Ele sempre tenta se camuflar, né? Mas ele não é muito bom de se camuflar, não. Little L. Temos o Palmy Larvitar Skyplum Palosand. Artazon, esse estádio, pra mim, top cartas dessa coleção para o competitivo, tá? Muito, muito forte, né? Busca ali os Pokémon de uma forma, né, tranquila. Busca um básico. Então isso daí vai ser muito, muito da hora. Só não busca, né, cartas com... Em seguida, aquele jogador em baralho, provavelmente. Pokémon X, Pokémon V e etc. Tem caixa de regra. Só explicando, né? Que não pode ser um Pokémon com caixa de regra. Mas esse estádio vai ser muito da hora. Bom, Mesa Goza virou Mesaledo. Artazon continuou. Artazon pararam de traduzir nome de lugar, né? Aparentemente aqui também. Vendo um pouco aí das possibilidades de tradução do que está acontecendo nessa coleção. Tira o Dudans Parse. Vamos ver se sai, né? Setoron. Temos aqui o Pairoar. Tandemals. E temos o Veluza. Esse peixe aqui que pode ser ou não uma máquina no pré-release, tá? Depende se você vai abrir ele e das outras condições, né? Do restante do kit. Vamos que vamos. Era pra ser artazão. Não, não era pra ser artazão, não. Olha aí esse Magikarp de Hyogo Nosuki. Um dos ilustradores favoritos aí de André Ferezim. Ô, louco, muito obrigado. Que mané mega cena. O bagulho é box do Sherizard. Obrigado, Pairo, pelos 30 reais aí. 30 nomes pra você no sorteio da Ultra Premium Collection do Sherizard. Tamo junto, tá? Olha aí o Flamigo, que vai ter aí União Alada, então. Opa. Então, United Wings, né? Então, vou fazer o deck de União Alada. Ficou, então, o nome em português, né? Pra quem é do Nightmarsh, Lostmarsh, né? Festa Maluca. Então, aqui ficou União Alada. É isso. Vamos que vamos. No Japão, eles já estão em qual coleção? Eles estão nessa daqui. Eles estão meio que equilibrados. Vai sair a próxima já. Pra nós, acabou de sair essa. Então, pro Japão, eles vão começar a sair muito em breve outras novas. No momento, a gente tá equilibradinho. Nenhum Bax Calibur ainda. Nenhum Bax Calibur. Mas, vai sair, vai sair. Não deve ser tão difícil. Numa case, deve vir um pouco de tudo. Makuhita. Temos aqui o Pinkurshin. Deino. Energia Luminosa. Primeira energia especial das quatro, né? Não, a gente já tinha aberto a energia jato também, né? São quatro energias especiais nessa coleção. Temos aqui o Bombeardier. E um Esprigatito. Ok. Tá acabando, viu, galera? Quatro ultra raras só até agora, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Grande bola. Mas deve vir umas cinco, seis, né? Grande bola. Roupip. A gente também fez um react de uma booster box em inglês. E tinha vindo dez ultra raras, né? Muito em breve, a gente também vai abrir a nossa booster box em inglês, tá? Nesse vídeo aqui, só a nossa em português. Aqui temos o Glimit. E aqui, como raro holográfico, vai vir um Hariyama. Pô, duas ultra raras é sempre forte, né? Pra mostrar a nova pegada de Escarlate e Violeta. Eu acho que toda vez que tiver no unboxing, é sempre muito bom abrir duas ultra raras, que é muito bom. Vai que sai, né? Por que não? Castrão, por que não? Tem que tentar, né, bicho? Seis reais aí, valeu demais. Seis nomes pra você no sorteio da Ultra Premium Collection do Charizard. Temos aqui mais um Faulkner, uma Seviper e um Murkrow da União Alada. Eu acho essa arte do Murkrow muito linda, tá? Muito, muito linda mesmo. Vamos que vamos. Esse Energia tem dourada? Como assim? Tem Energia dourada, essa coleção. Tem duas Energia douradas. Eu não me lembro do tipo. Acho que é do tipo Aquático e Grama. Acho. Água e Grama, na anterior, foi Elétrico e Lutador, né? Magnemite, Poop Tart, Jigglypuff, Hariyama e uma Energia Básica. Ai, 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 gente. Estamos nos últimos boosters. Até agora, quatro Ultrinhas raras, né? Que a gente considera aí no nosso coração. Apesar de agora Pokémon Comparing chamar de Ultra Rara. Apenas as cartas com duas estrelinhas, né? Prateadas. Temos aqui um Palmock. Seria uma Rara holográfica, mas aqui ele veio como Reverse. Estamos aqui já na reta final dessa booster box. Abrimos uma Fuarte. Abrimos uma dourada. Professor TCG. Bora pra dar sorte. Bora pra dar sorte. Cinco nomes aí pra você no sorteio. Cetitã. Temos esse Relor. Pô, pode ser até hoje essa box do Charisse. Ó, esse Jumpluff aqui também. Pra quem gosta de fazer umas coisas mais aleatórias, assim, né? Montar umas coisas malu... Opa, esse Jumpluff. Eu nem trisquei nele. Ele veio com o rolo arranhado aqui, né? Nesse cantinho, ó. Ó. Né? Tem uns arranhadinhos aí no rolo dessa carta. Acabei de tirar do booster. Faz parte. Ele também vai ser um pouco chatinho, né? Porque ele tem que jogar cara ou coroa pra bater nele. É aqueles dados mais chatos, né? Aqueles decks mais chatos que, às vezes, você precisa de sorte pra ganhar a partida. Porque, pô, você tá ali destruindo, mas o bicho não morre porque não dá cara ou coroa, né? Você não consegue o nocaute porque não dá o resultado da cara ou coroa que você precisa. Aqui atrás temos uma ultra rara. Qual será que vem? Água! Tchampau, então, hein? Uma das máquinas, uma das melhores cartas aí do competitivo. Tchampau X. Muito forte, tá? Pra quem é órfão do que é o Del Blastoise aí desde aquela época. Ó. Juntamente com essa carta aqui, um belíssimo combo. Ele que tem o balde integrado, né? Na sua habilidade aí. Ele busca as cartas de energia de água. Ele já tem o próprio balde embutido na habilidade. Então, ele busca a energia e o ataque dele causa energia e dano pra cada energia que você descartar. E aí, você recupera a energia da pele de descarte com aquela lá. E, basicamente, o Bascalibur, que a gente ainda não abriu nesse vídeo, ele vai deixar você pôr quantas energias você quiser no turno. Então, é um deck que o arquétipo, né? Desse deck, ele vem inteiramente nessa coleção, né? Todas as cartas aqui saem diretamente daqui. Esse sleeve aqui, eu já amassei muito o sleeve, né? Antes de pôr a carta. Tá vindo muito grudado esse sleeve aqui. Mas, ó. Tá aí o nosso Tchampau X. Fortíssimo com calafrio arrepiante ou lâmina de granizo. Um dos lendários novos aí, né? Da região de Paldeia. Esse Tchampau. Tá pegando box em inglês de Scarlet Violet? Se eu tô pegando... Pegando, não. Pegando, não. Vamos lá. Bramblin. A gente tem na pré-venda as boxes da Copag, né? Em português aí. O segundo Pink Urchin da coleção. Temos aqui o Crocalor. Opa, Lucas Nobre mandou dezão. Lucas Nobre, valeu aí pelos dez nomes, meu querido. Nem Toderóis a capa. Dez nomes pra você na box do Charizard Ultra Premium Collection. Ó, já temos cinco ultra raras nessa booster box. A booster box que eu vi em inglês veio com dez. Como a nossa é metade, tecnicamente, estamos aqui na média. Se a gente abrir mais uma, vai ser um pouquinho melhor, né? Pra dar aquele ânimo, né? Artazon. Grafaiai. E uma recuperação de energia superior da versão regularzinha, né? Essa daí é até a mesma arte da época lá da Black & White. O céu, tem essas cartas aí lá da época da Black & White. Posso usar? Pode. Vamos que vamos. Faltando duas, hein? Galera, lembrando, hein? A nossa pré-venda lá daqui da live de Evoluções em Paldeia. Olha, quem abrir a Kisera de Rara Ilustração Especial, ganha um Dragon Shield na hora. Abriu, eu ainda vou tentar pegar uma outra carta. Mas, ó, abriu uma Kisera de Arte Rara Ilustração Especial. Além de abrir a carta mais rara da coleção, ainda ganha um Dragon Shield. Tá lacrado. Pincurxin e Dali. Galera, é o Last Pack Magic. É o Last Pack Magic do nosso acesso antecipado. É o Last Pack Magic. Será que vamos ter mais ultra-raras? Mais. Mais, mais, mais. Frigibax. Temos o Thandemals. Temos o Flatender. Gotorita e um Luxray como rara holográfico. Eu acho que não ficamos com nada. No fim das contas, então, cinco ultra-raras. Aqui em Evoluções em Paldeia, nesse acesso antecipado. Pra você que contou as cartas Reverse, pra você que contou as cartas holográficas, fica de olho aí, porque é muito em breve. Tá aí a nossa Kisera também. Uma só veio na box pra gente fazer os rolezinhos. No fim das contas, o nosso loot ficou aqui, então, com uma rara regularzinha, uma terastal, uma ilustração rara apenas, uma full art e uma carta dourada nessa box. É isso daí. Evoluções em Paldeia, cinco ultra-raras, então. Acho que box boa vai vir com seis, sete. Se você pegar uma box ruim, umas quatro. E por aí vai, né? Vai ficando mais ou menos nessa vibes. Espero que vocês tenham gostado do nosso acesso antecipado em Evoluções em Paldeia. Tá aí o nosso tigrinho, acabamos abrindo ele. Mais uma vez, agradecer a galera da Copag, agradecer a galera da Pokémon Company por ter escolhido o nosso canal pra gente fazer essa análise, esse acesso em antecipado. Obrigado pela sua presença aqui. Evoluções em Paldeia chega aqui no Brasil, pela distribuição nacional, dia 23 de junho. Espero que todos vocês estejam ansiosos. Boas compras, bom loot a todos vocês e boa sorte. Nas cartas ultra-raras. Tomara que vocês abram, agora que a gente sabe o nome. Muitas quisteras aí de rara ilustração especial. Afinal de contas, é a carta mais rara da coleção, a mais cara e tudo mais. Obrigado, fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto e até o próximo vídeo de unboxing. Muito em breve. Paldeia Evolve daí, abrindo a nossa booster box em inglês, tá? Valeu demais. Tchau, tchau. Episodians. Episodians. Bi consisting de v vila do episódio. slice de realização. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. which sei ação de Kim�anã seahol yok contareceram e歌ou contra mil verbal.